Olá pessoal, sou seu Rod Martins. Nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar a senha do Wi-Fi sem precisar utilizar o CMD. Só peço que vocês deixem aquele like maroto, também cliquem no sininho das notificações. Vamos para o vídeo. Pessoal, vocês vão acessar o Windows 11 de vocês. Para você estar encontrando a senha do Wi-Fi, vocês vão vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar painel de controle. Já vai aparecer aqui para mim o painel de controle. Vocês vão vir aqui e clicar sobre ele. Vai abrir essa tela do painel de controle e aqui dentro dessa tela vocês vão procurar por essa opção aqui. Central de rede compartilhada. Vocês vão dar um duplo clique aqui sobre essa opção e aqui vai aparecer a rede que vocês estão conectados aqui. Só que no meu caso eu estou aqui com Wi-Fi. Estou no meu notebook. Então aqui vocês vão dar outro duplo clique. Vai abrir essa tela. Aqui nessa tela vocês vão clicar aqui ó. Propriedade de conexão sem fio. Vocês clicam sobre essa opção também. E aqui dentro dessa opção vocês vão vir aqui ó em segurança. Clica sobre essa opção. Aqui pessoal já está a minha senha. Como eu vou fazer para mim ter certeza se realmente é a senha que eu utilizo na minha rede. Simples. É só vocês clicarem aqui nesse quadrado. Eu vou clicar no quadrado. Quando eu clico no quadrado aparece a senha do meu Wi-Fi. Está vendo como é simples para vocês estarem descobrindo aí a senha que vocês utilizam aí no Wi-Fi de vocês. Caso vocês tenham perdido a senha. Não se lembra. E também caso vocês não queiram trocar a senha que vocês utilizam na sua rede. Então é dessa maneira que vocês vão acessar aí. Para vocês estarem verificando a senha que vocês utilizam aí no seu roteador. Para vocês terem acesso à internet. Ok pessoal. Peço de novo para vocês deixarem o like. Também cliquem aí no sininho das notificações. Para vocês estarem recebendo conteúdo como esse do canal na plataforma. Eu sou o Civaldo Martins e até o próximo vídeo. Fui.